Ao fundo, ao fundo, ao fundo! Vai mais, Luiz! Vai mais, Luiz! Vai mais, Luiz! Ô, Ferrugem! A onda bolatada é todo mundo! Onde é? Só virar o jogo... Já corta! Vim lá, vim lá, tô sozinho, pô! Ô, Ferrugem, ô, Ferrugem! Epa! Fora! Ô, Messinho! Ô, Messinho! Chega, chega, chega! Bora, ô, Ferrugem! Boa! Pega, vai! Pega, vai! Pega, vai! Lado! De um a zero, que era pra ter sido mais, né? Dominamos o jogo do começo ao final. Entendido? Então, amanhã, quatro horas, treino, vamos continuar. Quarta-feira, treino e sábado, jogo lá em Maceió. Entenderam, né? Vamos fechar a oração, tá de parabéns todos que correram, batalharam, se dedicaram. Aquilo que a gente põe em prática lá no treino, o resultado é aqui em campo. Ganhamos o jogo de um a zero e era pra ter feito pra cá melhor. Valeu? Vamos fechar a oração aí. Fechar a oração e agradecer, né? Só ó. Só o pai nosso. Só o pai nosso. Fam Rio Codr Valeu, valeu. Tá liberado esse pessoal que jogou, viu Só o Hulk vai ficar aí que é goleiro